Fala galerinha Microsoft na hora trazendo para vocês mais um vídeo aqui do... Marco deixou de comprar o leite das crianças para comprar a DLC kkkk Foi mesmo Hulk, foi mesmo Mano, trazendo para vocês mais um vídeo aqui é Eu pedo parte 3 dos Hot Wheels mais xoxas do mundo 40 reais a DLC, beleza? Se você quiser comprar fica à vontade, porque é uma DLC linda, maravilhosa Vamos lá, é a melhor de todas, eu fiquei maravilhado É 40 reais, muito bem pago Vamos lá, próximo carro, o V8 na traseira Vamos lá V8, 8 volts V8, esse aqui também é 8 volts? É Esse aí parece bom Esse aqui parece prestar Se um desses aqui, se um desses aqui salvar... Já tá bom Já tá bom, mano, já tá bom, salvo os 40 reais, tá ligado? Mas se um... É esse aqui, eu acho que fica bruto, hein? Vamos dar uma olhada nele, vamos dar uma visão Vamos dar uma visão Deixa eu ligar o carro para ver se tem... Pera aí Parece uma Brasília de frente Parece uma Brasília Parece uma Brasília de frente, de traseira, parece uma pampa aí... Vamos ver Pera aí É elétrico também V8, 8 volts V8, 8 volts Tô acelerando O carro chega e tá balançando Pô, é que o motor ali é fake, pô É fake, o motor é fake Só a casca O dentro, por debaixo, tem um 1.0 mili Não, tô zoando, porra, véi 1.0 mili anda mais desse aqui 1.0 mili com a escada anda, hein, filho Anda, cê tá doido Cê tá doido 1.0 mili anda demais, véi Vamos lá Com a escada ainda, mano, cê é louco O que me chamou a atenção neste carro Foi o jeito Ele ter um V8 Sobrealimentado Com super charge Pra quem não sabe o que é sobrealimentado Eu tenho que, né, resumir Ele tem um super charge Só que não tem ronco, mano Isso deixou triste Não, deixamos entregado, né Porque como que alguém faz isso, né O cara tá assim Não, eu vou lançar a DLC de 40 reais Mas não vou botar ronco não, beleza É nóis Tranquilo, vamos Pode botar pra lançar E aí, foi Me vira aí com o ronco, hein Ronco, com o ronco É, tá ligado, é Ninguém nem fala nada Porque é Microsoft Só que o Microsoft O Microsoft fala, filho Né O Microsoft faz o barulho do carvão Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora lá, bora lá Ó, ó Vou tentar Vou tentar, bora Não, isso aqui Isso aqui já é Isso aqui já é Fórmula 1 Isso aí já é morte É subrai Como é que é gogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog Já estamos nos seus 170 km por hora, ô véi, 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 a minha BM passa escassa tendo som, ô véi, 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 ô véi que deu ali, que eu nem vi, velho. 223. Só tem 3 marchas. É a DLC dos 3 marchas. Das 3 marchas. DLC dos 3 marchas, V8 8 volts. V8 8 volts, é. Beleza. V10. Ó, tem um V8 Racing. Agora vai fazer barulho. Agora pega esse 2. É, ué. Agora vai fazer barulho. Não tomaram benga do P50. Não, agora acho que não tomaram benga não, hein, doido. Será? Eu acho que não. Eu mesmo vou fazer o favor de tunar ela aqui pra, pelo amor do seu Jesus, ela dar certo. Ou, vou botar a roda de Hot Wheels é meu escambau. Se tomar benga de um VTEC, tá, já ela ficou muito. Não, vou deixar essa roda aí mesmo. A roda é mais bonitinha. Beleza. É, Roy. Ou mais, não esquece que agora é turbo, tá? Como é que tá fazendo turbo? Ah, fodeu. Não, mas agora agora tem ronco. Agora tem ronco, moço. Agora tem ronco. Tá doido, senão é difícil. Ah, psiu. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Mas o ar que me pede no carro não dá, mano. Eu já percebi. Aqui, eu já percebi que este carro não vai ficar bom. Agora que tu percebeu? Eu já percebi na hora que tu comprou. É sério, velho? Caramba. Mais redução de peso, mano. Hã? É, mais redução de peso. Não, onde? Não tem. Não tem? Não tem. Se eu pudesse reduzir o peso, eu reduzia. Não tem redução de peso. Aí vacalha. Aí o carro tem 1.300. Você tem noção que esse carro que tem um V8 com supercharge na traseira é mais leve que aquele carro conversível? Um V8 de 8 volts, mano. Não é não, não dá, velho. Ah, velho. É, mas é só capa, Michael. Não é motor real, não. Não funciona. É, meu filho, cara. É o carro nosso. Agora o bicho... Agora o bicho tá com cara... Isso é bom. Ou não. Será? Ou não. Eu acho que só tem cara, Michael. Eu tô conversando, eu tô tentando ter uma esperança e vocês não estão deixando, velho. Pô, me deixa. Ele realiza, né? Ele pega 400. Ele realiza. Ele pega 400. Ele pega 400? Deus tá vendo. 400 parado. Hã. Pega não, pega não. Ele pega 400 em queda, ô, Mad. Em queda, ele pega 400. Eu não conheço a DLC. Cagaram. Cagaram, mano. Além de ser caro... Calma, foda-se. Ô, isso é que nem mais é, doido. Quando tá parado, não anda. Mas quando tá... Deixa eu ir lá na reta, dar uma bega no Michael lá. Bom. Gente. Vamos lá, então. Tomar a taca mais uma vez. Os caras vêm de zumbra. Não vai. Você vem aqui no aeroporto? Cadê o Pio? Vem cá, Pio. Eu vou no aeroporto, mas primeiro eu vou aqui. Vou vir aqui na reta aqui. Vai to vendo. Vai, vai tomar pau. Vai tomar pau. Ó, não. Esse aqui ficou bonzinho de arrancada. Vamos lá, vamos lá no copo arrancadão. Vamos lá no copo arrancadão. Eu falo um bagulho com você. Eu acho que esse vai salvar do nada. Pelo menos agora tem ronco, né? Eu não preciso fazer o go-go-go-go mais, não. Vai tomar banho agora. Não preciso fazer o go-go-go mais. Parece que tá engasgando, mano. Não dá, velho. Não preciso fazer o go-go-go mais, tá ligado? Vamos lá. Tem um carro. Tem um carro. Tem um carro. Tem um carro meu ali. Tem um carro meu ali. FaZe e Vitor. Olha, mano. Microsoft. Tem dois, né? Tem dois? Cadê o outro? O Peter. Ah, o Peter. Não, o Peter eu já mostrei no próximo vídeo. Ah, é nóis, FaZe. Ah, é o Peter tá lá do outro lado. Lá paradinha. É nóis, FaZe. É nóis, Vitor. Tamo junto. Peter. FaZe e Vitor é a mesma pessoa. Tiveram com o boi no chão, senhora. Vamos lá. É, convidou aí, Roy. Vamos lá. Ah. Vamos lá. Preparados? Preparados. Conta aí. Média. Um, dois, três. Tomou o bega do vídeo de novo. Não, mas pelo menos eu estou buscando. É, Paulinho. Vem cá, Zé Paulinho. Deixa eu ver, Zé Paulinho, se eu ganho de você. Poxa, mano. Meu carro desapareceu. Do jeito que tá aí, Zé. Do jeito que tá aí, Zé. Zé. Oi, oi, oi. Para aqui, para aqui. Não, Roy. Sai fora, Roy. Sai fora, Roy. Sai fora. Muito bruto. Tá com tudo corotado aí. Cagaram e transformaram a bosta em carro não é possível. Cagaram e transformaram a bosta em carro. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Vamos lá. E tem um cara aí doando o rolê. Vamos lá. Preparado aí? Preparado. Conta aí. Um, dois, três. Sim. Pelo menos, desde aí ganha, não é possível. Ó, pelo menos, pelo menos do outro tá ganhando. Eu vou parecer com uma Audi. Uma Audi. Audi e áudio. Audi, ó. Audi ou MP4? É, MP4. Não, só que me MP3. Ah, só MP3? Chega aí, chega aí. Traz ela. É MP3. Você tá com MP3? Tô assistindo na escola. Você tá na escola, nego? Pô, Tchê, como que os caras tá na escola? Não se lidei, mano. Ou você tá fazendo lição e tá me assistindo. Eu acho que ele tá fazendo lição e tá assistindo. É, porque escola, você tá em outro planeta. Pera aí, Mac. Na escola é difícil, hein, mano. Eu acho que ele tá lá em Marte, mano. Não, ele mora em Plutão. Em Plutão. Tá ligado? Porque na Terra, né, não. Mas escola tá aberta, Mac. É, ué, se quiser... Hã? As escolas tá aberta. Olha o outro. Aleatório. Olha o nome do cara. Aleatório. Eu tô dando bola pra quem tem o nome de aleatório. Olha o meu do céu. Ele é aleatório. Ele tá na aula. Eu tô aqui com o maior de MP3. Ah, tá. Ele mora no Acre, não, pô. Mas o Acre também tá bichado, velho. Tem escola que abriu. Você tá de sacanagem. Tem escola que abriu, viado. Tem. É, não, mas pode falar nada não, né? Que o povo tá tudo aí fazendo festinha. Pegar o Veloster, Michael. Vamos lá. Pegar o Veloster pra tu. Pega aí, o Britânio. Tá preparado, Zé? O Mad já tá aí, Mad? O Mad já tá aqui. Trota aqui do lado de você. Vamos lá. Vamos fazer, então. O bônus round desse carro, hein? Conta aí. Vai. Um, dois, três. Ué, mas você saiu muito na frente. Tem que ir alguém que me contar, então. Fora, então. É. Tá, eu vou passar, velho. Tá acelerado, hein? Eu vou passar. Tô. Tô. Ó, mano. Esse carro aqui, pelo menos, tá bom, sim. Só não perde. Só não ganha do nova, né? O que que você já sabe desse carro? Deixa nos comentários aí, beleza? Quer o Part 4? Deixa 2.500 likes aí. Bom, beijo.